Bom, meu nome é Naira, eu sou baiana, atualmente moro no ACO, sou lésbica e sou casada atualmente. Bom, tiveram vários momentos na minha vida que eu percebi que sim, eu sou dona de mim. Então definir um é muito complicado, é muito difícil. Eu vou citar o Vives. Eu percebi que eu era dona de mim quando eu saí do armário, enfim, eu consegui sair do armário. Quando eu comecei a pagar minhas contas, minhas próprias contas, eu comecei a comprar meus próprios livros. Eu tinha 13, 14 anos na época. Quando o meu irmão, que é autista, começou a me chamar de mamãe, porque eu cuidava dele. Quando eu aprendi a desabafar e falar das dores que eu sentia, das humilhações que eu passava. Quando eu entendi que eu não era uma pessoa má, que na verdade as pessoas aqui eram muito más comigo. E que elas me humilhavam. E não era eu que humilhava elas, eu respondia as opressões que eu passava. E quando eu percebi que eu conseguia mudar a vida de algumas pessoas. Quando eu passei a ser referencial para algumas pessoas. E quando eu digo essas pessoas, principalmente crianças e mulheres. Isso me deixou muito feliz e me fez ter orgulho de ser o que eu sou e ser dona de mim.